Apresentamos a máquina de vincar frente de camisa da Maica, modelo 1005. Ela dobra a frente da camisa utilizando um sistema a vácuo e de passar, que permite uma precisão completa de todo o comprimento do vincu, produzindo até 300 peças por hora. Após posicionar a peça, com o auxílio dos pontos de referência, o sistema a vácuo a manterá no lugar, para que o operador possa dobrar perfeitamente a parte remanescente. A máquina possui um sistema de aplicação da entretela para ser utilizado se for necessário. O sistema de sopro ajuda a enviar a camisa para as placas de passar, para efetuar o vinco, tornando o processo padronizado e produtivo. Seu sistema de regulagem permite o ajuste da largura de 18 a 70 mm, assim como o comprimento, que vai até 900 mm. A máquina também foi equipada com um empilhador na parte traseira, que ajuda o operador a não perder tempo após cada ciclo. Seu painel digital permite personalizar as configurações de acordo com o material, e seu sistema de sensores garante a segurança do operador. A Maica é uma exclusividade Silmac. Entre em contato com o nosso time para mais informações.